Fala, meus mitorianos! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou aí trazendo mais um react, desta vez com um rap do Yu Ashigami, de Kaguya-sama. Love is war. Amor é guerra. Reflexo da solidão do canal Apollo. Então, se vocês gostarem, deixa o like e se inscreve no canal. O link vai estar aí na descrição, beleza? Vão lá e bora pro vídeo. No passado eu ficava sempre isolado, antissocial, eu menti dizer, eu menti dizer, eu menti dizer, eu menti dizer. Não tá machucado, que era normal. Eu era excluído, era ignorado, a minha existência não fazia diferença. A garota dela tinha se aproximado, ligada pra boatos ou minha aparência. Pela primeira vez alguém parecia se importar, será que posso confiar? A Kiyoko arrumou o namorado e pela primeira vez por alguém eu fiquei feliz. Mas eu peguei o namorado dela falando no seu telefone e foi quase por um triz. Eu desculpi que esse babaca cometia um dos maiores pecados de alguma relação, ele traia ela com outra pessoa. A Kiyoko não merece namorar essa aberração. Ele me ameaçou, dizendo que se eu contasse alguma coisa, ele iria expor as fotos da Kiyoko que ele mesmo tirou. Caralho! Meu corpo se descontrolou. Só quem é a cara desse merda é porque ele mereceu e eu faria tudo novamente. Não me arrependo dos meus letos e sou indiferente, vou só com essa cara até mudá-la totalmente. Disseram que eu era louco, que eu tinha algum problema, que tudo que eu queria era apenas namorá-la. Meu mundo se perdeu. Quando a Kiyoko me olhava com desprezo e virou suas costas na sala. Não vou escrever um pedido de desculpa, não vou ceder, porque eu sei que eu não estava errado. Não vou escrever um pedido de desculpa, não vou escrever um pedido de desculpa, não vou escrever. Que é o clube, isso pode me ajudar Faz muito tempo que eu não me sinto assim Parece que eu finalmente encontrei um lugar novo pra mim No festival eles me deram esperança Disseram pra eu correr dizendo que eu podia vencer Eu vou provar vencendo essa corrida Que eu superei meus medos e não tenho medo de você Quando eu pendi veio a frustração Mas as pessoas na minha volta me abraçaram mesmo sem vencer Não vou me inscrever O pedido de desculpa Não vou ceder É, porque assim, vai pedir desculpa por quê? Porque eu sei que eu não estava errado Não vou escrever Não vou escrever Não vou escrever Não, 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 não Não, não, não Tipo, se eu fosse contar alguém o que eu vou divulgar aqui Porrada nele Ou então quebrava o celular, né, velho? Podia ter quebrado o celular em vez de quebrar a cara do cara Né? Tipo, porra Essas fotos jamais serão usadas contra mim Entendeu? Eu represento, entendeu? É velho pra caralho Mas, gostei Interessante Apolo aí mandou muito bem Eu lembro, assim Eu acho que o canal Apolo Ele bem parecido com o canal do Anyrap Assim, é uma comparação que eu faço, assim, pro pessoal Porque os dois, eles são muito bons em fazer Falar sobre umas coisas, assim, mais tristes Mais sentimentais Não tristes, mas sentimentais Os sentimentais, eles são muito bons Eles têm uma voz muito boa pra ir Eu acho incrível Parabéns aí Apolo Mandou muito bem nesse rap aí Eu não conhecia essa história aí E eu acho que eu É como eu disse Eu vi poucos episódios de Kagura e Samar Que foi só alguns E Esse personagem, eu acho que Ele não é o principal O personagem do Ganada Que é o principal É aquele casal lá Que Os dois super inteligentes Aí um tenta controlar O amor do outro aí, né Fazer um conversar o outro Mas, caralho Curti A história interessante desse personagem aí Que, né Ele protegeu a garota que ele amava ali Por amor E depois ele só foi acusado aí Injustamente Mas, no fundo, ele sabia que não era E puxou bastante Ele conseguiu passar muito bem aí A história desse personagem aí, cara Parabéns A edição e O vídeo também ficou incrível Muito bom aí E Continuem crescendo sempre Beleza E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês conhecem essa história aí? Faltou aí contar alguma coisa aí? Deixa aí nos comentários, beleza? Deixa o like também E se inscreve no canal Pra eu trazer vídeo pra vocês Todos os dias Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Action Figures Camisetas E acessórios Do seu personagem favorito Ou do seu anime favorito Por um bom preço Link na descrição E acessórios